Nos próximos capítulos da novela Renascer, Egídio perceberá que todas as suas estratégias para casar sua filha com João Pedro não deu certo e decide dar um fim no rapaz, já que José Inocêncio tem o corpo fechado. Venâncio aparece para ir com João Pedro até as plantações de Cacau e não nota a presença do capanga de Egídio logo atrás deles, contratado para fazer o serviço. Bubba tem um mau pressentimento e ela sente um aperto no peito e decide ir para a fazenda com Teca. Enquanto Bubba arruma suas coisas, Teca olha o retrato de José Inocêncio e diz... Hoje eu vou te ver pessoalmente e vou lembrar de onde te conheço. O capanga de Egídio mira em João, mas acerta o filho errado de José Inocêncio. Na hora do velório, Egídio aparece e José Inocêncio avisa a Damião. Tronque as portas! Chegou a hora da minha vingança! João Pedro aparece com o capanga contratado por Egídio e obriga ele a confessar quem foi o mandante. Bubba para o velório e grita... Eu preciso revelar um segredo! Teca reconhece José Inocêncio. Tudo começa com Egídio revoltado, por perceber que não acontecerá o casamento de Sandra e João Pedro de maneira nenhuma. Furioso, o vilão anda de um lado para o outro e fala... Isso não pode ficar assim! Não pode e não vai! Já que o José Inocêncio tem o corpo fechado, então a melhor solução vai ser acertar o filho dele, o próprio João Pedro. E já até sei como é que vou fazer isso! O José Inocêncio não perde por esperar quando eu acabar com o caçula dele! Rapidamente, Egídio não perde tempo e sai de casa. O vilão vai atrás de um capanga e avisa... Eu preciso que você faça um serviço para mim! Que dê um fim em uma pessoa para mim! Mas com cuidado para que ninguém desconfie de nada! Você vai atrás de João Pedro para mim! Caçula de José Inocêncio! Você sabe muito bem o que é para ser feito! Egídio continua acertando detalhes de seu plano contra o filho de José Inocêncio. E enquanto isso... João Pedro conversa com José Inocêncio... E comenta... Quem diria, hein, mano? Eu com Sandra, tu com Buba... Duas mulheres incríveis e pra lá de bonitas! Sabe que você deu muita sorte de conhecer Buba? Do mesmo jeito que eu conheci Sandra! Inocêncio abre uma risada... E comenta... Isso não é sorte e coisa nenhuma! É o charme dos Inocêncio! A Buba é sim uma mulher excepcional! Do mesmo jeito que a sua Sandrinha também é! Os dois continuam conversando sobre suas mulheres! E nesse mesmo instante... Buba aparece em casa... E sente um aperto muito forte! Como se alguma coisa ruim tivesse para acontecer! Preocupada... Ela questiona consigo mesma... Que isso, meu pai amado! Teca se aproxima da moça... Se preocupa com ela... E pergunta... Buba... O que aconteceu? Nunca te vi preocupada desse jeito! Buba diz... Eu sinto que tem alguma coisa acontecendo... Eu acho que o Venâncio está precisando de mim! Nunca senti uma coisa dessas na minha vida toda! Teca tenta acalmar a moça... E diz... Vai ver isso é só preocupação à toa da sua cabeça! Às vezes não aconteceu nada demais! Buba insiste... Eu sei do que eu estou falando, Teca! A gente precisa ajeitar as coisas... E ir para a fazenda do José Inocêncio agora mesmo! Tem alguma coisa acontecendo com o Venâncio! Buba não perde tempo... E começa a ajeitar as coisas... Para ir até a fazenda de José Inocêncio! Teca abre um sorriso... E pergunta... Eu vou com você? Então finalmente eu vou conhecer a fazenda? Buba responde... Sim... A gente está indo por causa do Venâncio! Porque sinto que tem alguma coisa acontecendo com ele! Enquanto Buba continua preparando as coisas... Para viajar até a fazenda... Teca vai em frente ao quadro de José Inocêncio... E diz... Será que eu vou me lembrar de onde eu te conheço? Quando te encontrar pessoalmente? Tomara que sim! Eu tenho certeza de que já te vi antes... Que já te conheço! Buba continua preocupada... E ajeitando tudo... Até que algumas horas se passam... E Venâncio aparece ao lado de João Pedro... No meio das plantações de cacau... Curioso... Venâncio pede... Me mostre melhor dessas plantações João Pedro... Quero entender certinho... O que é meu... E tudo o que eu vou precisar fazer para manter as minhas terras... João Pedro mostra os pés de cacau para o irmão... Sem perceber que logo atrás... O capanga de Egídio está de olho neles... Com cuidado para não ser visto... O peão espera o momento perfeito para acertar João Pedro... E fazer o que Egídio mandou... Os dois irmãos continuam olhando as roças de cacau... E José Venâncio avisa... Eu vou lá pelo fundo ver a plantação na outra área... Você vê pela frente... E depois a gente se encontra no meio do caminho... Pode ser? João Pedro concorda... E logo depois... Se separa de José Venâncio... O capanga de Egídio continua de olho neles... E cochicha... É do João Pedro que preciso ir atrás... É com esse fio que eu tenho que fazer o serviço... O capanga de Egídio se confunde... Sobre qual dos irmãos é João Pedro... E acaba seguindo José Venâncio por engano... Alguns instantes depois... João Pedro começa a procurar por Venâncio... E grita... Mano... Mano Venâncio... Cadê você? Não demora muito até que João Pedro... Se dá conta de que alguma coisa ruim... Aconteceu com seu irmão... E continua o procurando... Enquanto grita o nome dele mais alto ainda... Aparece, Venâncio! Cadê você? Cadê você? Meu pai... O que fizeram com ele? Cadê ele? Não demora muito até que João Pedro... Volta para a fazenda... E comunica a todos que José Venâncio sumiu... José Inocêncio não perde tempo... E coloca todos seus homens atrás de seu filho... Bubba chega na fazenda junto com Teca... E desesperada pergunta... O que aconteceu com Venâncio? Onde é que ele está? Eu senti que tinha alguma coisa acontecendo com ele... E peguei o primeiro avião para cá... José Inocêncio cumprimenta Bubba... E fala... Eu estava com tanta saudade de você Bubba... Queria saber onde é que você estava que não apareceu mais... A gente não está achando Venâncio em canto nenhum... Teca repara em José Inocêncio... E fica de queixo caído diante do homem... Bubba apresenta os dois... E fala... José Inocêncio... Essa daqui é a Teca... Ela está passando um tempo lá em casa... Depois que algumas coisas aconteceram... A gente vai ajudar a procurar o Venâncio... José Inocêncio olha no fundo dos olhos de Teca... E comenta... Que esquisito... Eu sinto que eu te conheço de algum lugar... Teca continua impressionada... E não responde nada... José Inocêncio vai continuar as buscas por José Venâncio... E pasma... Teca Cochicha... Eu acho que eu sei de onde é que eu conheço José Inocêncio... Eu tenho quase certeza de que é isso mesmo... Mas e agora... O que eu faço? Será que eu conto para alguém? Enquanto isso... A grande busca por José Venâncio continua... E os peões de José Inocêncio... Não desistem até encontrar algum rastro do rapaz... Em outro canto... João Pedro vê o capanga de Egídio... E grita por ele... Ei... Você... O capanga sai correndo na mesma hora... João Pedro percebe que ele tem culpa no cartório... E sai correndo atrás o mais rápido que pode... Até que de repente... Dá de cara com algo... E toma o maior susto de sua vida... Pasmo... O rapaz arregala os olhos... Não acredita no que vê... E começa a gritar... Não, 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 não... João Pedro passa alguns segundos sem conseguir se mexer por conta do susto... E instantes mais tarde... Volta para a fazenda de seu pai... E comunica a todos... Que encontrou Venâncio sem vida... Em choque com o que escuta... José Inocêncio fica furioso... E fala... Não... Eu não posso acreditar numa coisa dessas... Não posso acreditar no que eu tô ouvindo... Como assim ele não tá mais vivo, João Pedro? Como? O rapaz continua chorando... E responde... Pegaram ele numa tocaia, paiinho... Pegaram o Venâncio... Boba chora como jamais chorou em sua vida... E grita... E agora, meu Deus... O que vai ser de mim sem o Venâncio? Isso é um pesadelo... O pior pesadelo que eu já tive na minha vida inteira... Eu não posso ficar sem o Venâncio... Eu nem imagino como vai ser minha vida sem ele... Eu quero o Venâncio de volta... Inácia aparece chorando... E diz... Eu sabia que essa história não ia acabar boa... Sabia... Bem que eu tentei avisar... Com toda a raiva que sente... José Inocêncio diz... Isso foi coisa do Egídio... Ele que tentou montar essa tocaia pro João Pedro... Mas o Venâncio que acabou caindo... Eu quero que vocês dêem um jeito de trazer o Egídio no velório do Venâncio... Eu vou acabar com ele... Ele vai pagar pelo que fez com meu filho... João Pedro não perde tempo... E avisa... Eu vou atrás do sujeito que fez isso com ele... Com o capanga que acabou com meu irmão... Vocês podem deixar... Que eu mesmo vou fazer justiça pelo mano Venâncio... José Inocêncio continua chorando... Mariana tenta o alertar... E vai correr atrás das coisas do velório... Em outro canto... Boba chora com Teca... E comenta... Eu não sei se vou ser capaz de amar outra pessoa na minha vida... Do mesmo jeito que eu amei o Venâncio... Eu não sei como é que vai ser nossa vida sem ele... Mas de uma coisa eu sei... Chegou a hora de todo mundo saber da verdade... Teca toma um susto enorme... E pergunta... Que verdade, Boba... O que você está pensando em contar? Boba responde... É exatamente isso que você está pensando... Chegou a hora de todo mundo saber... A nota do falecimento de José Venâncio... Percorre a cidade... E não demora muito... Até que dezenas de pessoas... Aparecem para o velório dele... José Inocêncio continua chorando ao lado do caixão... E comenta... Eu nunca pensei que fosse perder um filho a minha vida toda... Mariana abraça o marido com força... José Augusto e José Bento chegam juntos... E também choram a perda do irmão... Egídio aparece mais cínico do que nunca... Se aproxima de José Inocêncio... E diz... Eu vim prestar os meus sentimentos ao amigo... Nem imagina a dor que está passando nesse momento... E acho que nenhuma pessoa deveria passar por isso... José Inocêncio encara Egídio com um olhar intimidador... Até que de repente... João Pedro aparece com o Ocapanga que acabou com José Venâncio... Todos na igreja ficam pasmos... Egídio treme de medo e tenta disfarçar na mesma hora... Mas João Pedro obriga o Ocapanga a confessar tudo... E ele conta... Foi o Egídio... Ele me pagou para dar um fim no João Pedro... Mas eu errei... E acabei acertando o outro irmão... Quando escuta aquilo... Egídio se desespera... E diz... Eu não sei do que ele está falando... Isso é tudo invenção dele... Não sei de nada... José Inocêncio fala... Eu sei que você faria uma coisa dessas Egídio... Que acabaria com o fio meu... Mas agora você vai pagar por isso... E vai pagar caro... Em pânico... Egídio dá as costas e tenta sair correndo o mais rápido que consegue... Mas José Inocêncio manda Damião trancar as portas do local... Para fazer justiça por seu filho... No meio de toda a confusão... Boba interrompe... E grita... Parem... Chegou a hora de vocês saberem a verdade... Uma coisa que todo mundo aqui precisa saber... Eu nasci homem... Mas nunca me senti assim... O Venâncio sabia da verdade e me aceitava... De queixo caído... José Inocêncio diz... Eu nunca que percebi uma coisa dessas... Meu Deus do céu... Teca olha para José Inocêncio... E responde... Eu me lembrei da onde eu te conheço... O senhor é meu irmão mais velho... Eu vi na sua casa um retrato dos seus pais... Nós temos a mesma família... Ainda em choque... José Inocêncio fica apasmo... E fala... Eu perdi um filho... Mas ganhei uma irmã no mesmo dia... Outra vez... Egídio tenta sair correndo para fugir... Mas é impedido... Sandra chega na sua casa... E desesperada... Dona Patroa avisa a filha... Que Egídio foi encontrado sem vida... Você acha que o José Venâncio deveria ter partido desta para uma melhor? Coloque sua resposta nos comentários... Está aparecendo para você... Mais um vídeo surpreendente da novela... Clique nele para assistir... Inscreva-se no canal... Para receber todos os vídeos... Publicados depois da novela...